Atenção, prova! Não parecia o pai do pai. Pai, agora é que o cigarro. Pai, agora é que é o cigarro! Pai, olha lá! Pai, olha lá! É... É o cigarro que está tacada. Está tacada. É o cigarro. É o cigarro que está acontecendo com o народ que está vindo. É o cigarro que está acontecendo com a gente. E aí Mas tem que ser um pouco de risco não. Risco não. Não. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E nessas galas da coletiva, dá a boa. E o primeiro da palma. Boa noite, filho. Boa, filho. Obrigado. 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 Segura de chamada para o Daigo. Daigo Fumichiba. Agora, Daigo. Moiudo. Chicos, quero. Menchant por isso. Sozinho. Tchau, tchau. João Próximo, esse é o seu cara. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Atenção, Faces D.0, Pisa 8, Faces D.0, Pisa 8, Faces D.0, Pisa 8, Pisa 8, Faces D.0, 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 Pisa 8 O que vai ser a ação? 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 O que vai ser a ação?